Olá, bem! Aqui é a professora Fernanda. Nós vamos falar sobre um conteúdo que cai no concurso público de Jundiaí, conforme a bibliografia do edital do concurso de professor, tá? Inclusive, a prova já foi marcada, então se atentem nos estudos, ok? Será no final de junho aí. Bom, eu venho falar para vocês sobre o currículo de Jundiaí, tá, gente? O currículo de Jundiaí, eles vão abordar muitas coisas que eles vão ter da BNCC. Então, o currículo de Jundiaí está elencado com a BNCC, que também está na bibliografia do concurso. Aqui eu tenho um resumo do currículo para vocês, com as partes principais para explicar o currículo. E depois eu vou estar mostrando onde vocês podem acessar esse currículo, para quem quiser estar vendo mais a respeito do currículo, né? Então, vamos lá? Vamos iniciar aí? Vejam, a parte da educação infantil do currículo de Jundiaí. Em uma análise retrospectiva do percurso histórico das políticas públicas voltadas para a educação, desenvolvidas na rede municipal de Jundiaí, é notória a preocupação com a elaboração coletiva dos documentos norteadores das práticas educacionais. Então, lá em Jundiaí, eles montaram um currículo com a ajuda da equipe, de todos. Então, todos participaram desse desenvolvimento do currículo de Jundiaí, baseando na BNCC, porém foi coletivo. Tiveram ajuda de professores, dos ADIs, dos coordenadores, pedagógicos, da direção da escola, dos supervisores. Assim também puderam participar os cozinheiros, quem trabalha na parte operacional, os assistentes administrativos da secretaria da escola, enfim. A equipe se reuniu, de cada escola, para discutir sobre o currículo, e depois eles tiraram na Secretaria da Educação de Jundiaí, montou, finalizou este currículo. Porém, ele é totalmente baseado na BNCC, ok? Então, quando vocês forem estudar o currículo de Jundiaí, seria interessante, primeiro, vocês estudarem, que já está no nosso canal, a parte introdutória da BNCC, a parte da BNCC do Fundamental também, ok? Vamos lá? Então, a elaboração foi feita coletiva, ok? Consequentemente, com a ressignificação ou confirmação de concepções, a partir de estudos embasados em documentos vigentes. Ou seja, eles montaram o currículo em cima dos documentos, né? Da legislação que já estão em vigor, ok? Então, não é nada fora do que a lei já determina. Sempre com o cuidado de atentar-se para as características locais de Jundiaí e especificidades das faixas etárias, para, dessa forma, garantir a legitimação do material elaborado e o pertencimento a todos aqueles que dele usufruírem, né? Usufruem. Nesse trajeto, em 2016, ok? Lembrando que a BNCC, ela foi reformulada em 2017, ok? Então, em 2016, os educadores da Unidade de Gestão de Educação, né? Elaboraram as diretrizes curriculares da Educação Básica Municipal de Jundiaí. Então, ele foi elaborado, o currículo de Jundiaí foi elaborado em 2016, que eles chamam de Diretrizes Curriculares da Educação Básica Municipal de Jundiaí, né? Esse currículo ficou assim chamado, que envolveu professores, agentes de desenvolvimento infantil, coordenadores pedagógicos, assistentes de direção, diretores de escola, supervisores, além de contar com a participação dos cozinheiros, operacionais, assistentes administrativos, que também fazem parte da escola, compondo o grupo de educadores, certo? Então, eles tiveram todo o cuidado de elaborar esse currículo de Jundiaí coletivamente. Vamos lá. Respeitando as contribuições anteriores, já faladas, né? Tendo-as como apoio e prosseguimento nessa tradição que destaca o caráter participativo, porque ele foi feito, o documento foi feito no coletivo, né? Então, teve a participação de todos. Então, é a palavra-chave aí, o caráter participativo. Vimos-nos, novamente, na missão de escrever mais um capítulo importante dessa trajetória, considerando a BNCC, ok? Então, eles fizeram já considerando, mesmo que ela foi reformulada em 2017, foi nova publicação, mas eles se basearam também na BNCC. Documento, aí a BNCC, né? É um documento de caráter normativo, de normas a seguir, ok? Que institui o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, isto está lá no documento da BNCC, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica, tá? Então, todas as etapas, então, eles desenvolveram, né? A BNCC, ela vem falando de toda a educação básica. As etapas, né? Infantil, fundamental e médio, assim como as modalidades. Educação especial, que é uma modalidade, EJA, que é uma modalidade, e outras modalidades, ok? De modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e preconizam. Então, essa parte aqui, eles colocaram no currículo de Jundiaí, porém, já está, isso já está na BNCC. Vejam, como homologação da BNCC, as redes de ensino e as escolas particulares terão, diante de si, a tarefa de construir currículos. Então, a partir da BNCC, todas as redes, sendo públicas ou particulares, elas vão seguir o da BNCC. Passando, assim, do plano normativo, propositivo, para o plano de ação. Ou seja, o que isso significa? Foi feita a BNCC, né? Que é de caráter normativo. Porém, as escolas têm que colocar isso em prática, que é o plano de ação, prática. Fazer acontecer, certo? E da gestão curricular, que envolve todo o conjunto de decisões e ações definitoras do currículo e de sua dinâmica. Importa destacar que a BNCC, como consta em sua parte introdutória, já tem aqui também isso daí no canal, não se constitui em um currículo, mas em um instrumento de balizamento para a elaboração dos currículos, considerando cada qual suas especificidades locais e culturais. Então, o que eles fazem? Por exemplo, o que Jundiaí fez? Pega a BNCC, que é a base de tudo, e em cima da BNCC, eles elaboram os currículos do seu município. Mas eles não saem fora da BNCC, porém, eles fazem uma pequena adaptação conforme a realidade, conforme o seu município, suas especificidades locais, culturais, enfim. Com a BNCC em vigor, coube a nós, nós quem? Jundiaí. Educadores da rede municipal de Jundiaí, repensarmos as práticas educacionais já desenvolvidas em nossas escolas, buscando, diante daquilo que preconiza a normativa, ou seja, a BNCC, adequações e avanços que fizeram necessários. Cabe salientar que levamos também em consideração as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, o currículo de Jundiaí, ele se baseou tanto na BNCC quanto nas diretrizes curriculares, tá? E montaram o deles, ok? Vamos lá. Para construir o currículo jundiaiense da educação infantil, nós vamos falar tanto do infantil quanto do fundamental, ok? Então, para construir o currículo da educação infantil em Jundiaí, foram mobilizados esforços conjuntos na incumbência de debatermos as implicações que lhes são próprias para, dessa maneira, agregar ainda mais sentido às práticas cotidianas escolares em sua totalidade. Ao considerar tanto a dimensão histórica das construções quanto a metodologia de elaboração participativa em que todos participam, objetivamos assegurar o pertencimento, pois, como é sabido, é na escola que as propostas curriculares se consolidam por meio das práticas evidenciadas pelos educadores. O que isso quer dizer, gente? Eles têm um documento, né, de caráter normativo, que é a BNCC, têm as diretrizes curriculares e teve esse documento que eles construíram com os educadores e a equipe de Jundiaí, né, que ficou um currículo participativo, ok? Porém, é um documento. E esses documentos só vão se consolidar a partir do momento das práticas dos educadores. Então, apesar de ter a equipe, o foco principal, no caso, serão os educadores, porque eles que vão colocar em prática o plano de ação, ok? Eles vão pegar o currículo e transformá-lo em ação. Na ampliação dessa compreensão, a dimensão apontada para esse propósito implicou revermos ou reafirmarmos algumas concepções importantes para imprimir particularidade ao nosso documento norteador. Então, eles sabem que a BNCC serve para o Brasil inteiro, ok? Porém, dentro disso, eles pegaram algumas particularidades necessárias para Jundiaí, específicas para Jundiaí. Então, fizeram algumas poucas modificações que servem para, eles acham que é de acordo com a realidade de Jundiaí, ok? Vamos lá. Especificidades das faixas etárias. Então, uma das coisas que eles modificaram, modificaram não, é o mesmo da BNCC, mas eles fizeram algumas modificações mínimas, mas não saíram da BNCC. Foi a questão da faixa etária, tá? Do infantil. Então, vejam, no caso da BNCC, eles dividem a educação infantil em três grupos. Já Jundiaí vai dividir em dois, ok? Então, vamos recapitular um pouquinho aí. Vamos recapitular um pouquinho aí que é necessário. Só um minutinho. Deixa eu abrir mais a tela aí para vocês. Ok. Ó, vejam. Vamos recapitular o seguinte. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ela é dividida em... O infantil é dividido em... Cresce, 0 a 3 anos, e pré-escola, 4 e 5. É a primeira divisão da LDB, ok? A BNCC, ela divide a educação infantil em três partes. Vejam lá, os grupos etários. Os bebês são crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Os bebês. Então, é o primeiro grupo. As crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, é o grupo 2. E as crianças pequenas são aquelas de 4 e 5 anos. Então, a BNCC, ela divide em três. Bebês, crianças pequenas, desculpa, bebês, crianças bem pequenas, tem o bem antes, e crianças pequenas. Então, bebê, 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, 4 e 5 anos. É assim que está dividido a educação infantil conforme a BNCC. Entretanto, esses grupos não podem ser entendidos de forma rígida, visto que cada criança é única, tem seu tempo e se desenvolve de maneiras diferentes. Ou seja, fizeram essa, a BNCC fez essa divisão dos diferentes grupos etários, mas isso não significa que é um padrão. eles dividiram, mas, mesmo sendo dividido bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, cada criança é única, cada criança tem seu tempo, cada criança se desenvolve de maneiras diferentes. Ok? Aí, o que que o Jundiaí fez no currículo? O currículo Jundiaíense da Educação Infantil também reconhece as especificidades das faixas etárias, considerando as diferenças nas necessidades de infraestrutura, condições materiais, recursos humanos, proporção adulto-criança, formação continuada. Então, assim, além de pensar na educação infantil, nas faixas etárias, o currículo de Jundiaí pensou em outras coisas também, na infraestrutura, nos materiais, recursos humanos, a proporção adulto-criança, na formação continuada dos professores, enfim, tudo isso já pensando. No entanto, de maneira a respeitar o percurso histórico e a prática já consolidada na rede municipal de Jundiaí, traz as propostas organizadas em dois grupos. Então, a BNCC apresenta três grupos etários e no currículo de Jundiaí é apresentado dois grupos. Vamos ver quais são, como eles dividiram. bebês e crianças bem pequenas ficaram juntos, tá? Na BNCC estão separados, o currículo está separado. No caso de Jundiaí, bebês e crianças bem pequenas estão juntos, ou seja, zero a três anos estão juntos, tá? Aí, zero a três anos vai lembrar e creche, ok? e crianças pequenas estão em outro grupo, quatro e cinco anos, certo? Então, digamos assim, que o currículo de Jundiaí, nessa parte da faixa etária, não está seguindo a faixa etária, só a divisão da faixa etária que não segue a BNCC. A divisão da faixa etária está seguindo a LDB, certo? Zero a três anos que é considerado creche e eles vão chamar com os mesmos nomes da BNCC, os mesmos nomes, bebês e crianças bem pequenas, zero a três anos que é considerado creche e crianças pequenas, quatro, cinco anos que são consideradas a pré-escola aí, ok? Assim como a BNCC, também consideramos que esses dois grupos não devem ser entendidos de maneira rígida, mas tidos como norteadores no acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, todos eles fazem parte da educação infantil. Deu para entender aí, gente? Então, só nessa parte do infantil, né, da divisão das idades aí, né, dos grupos etários, das faixas etárias, é que eles não seguiram exatamente o da BNCC. A BNCC deixa três grupos e o currículo de Jundiaí deixa dois grupos no infantil. Tudo bem? Precisa ficar bem claro isso para vocês. Continuando. Os princípios fundamentais da educação infantil de Jundiaí são os mesmos princípios do que a lei determina, que a BNCC determina, tá? É os mesmos. Princípios éticos, estéticos e políticos. Não tem ordem certa. Político, ético, estético, estético, político, ético, ético, estético, político, não tem ordem, tá? Eles são os mesmos. Ético, valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, respeito ao meio ambiente, as diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, o ético, eu vou lembrar do que? De valores, de moral, né? De autonomia, o que eu não quero pra mim, eu não quero para o outro, né? O respeito comum, ok? Então, isso, ética, vocês vão lembrar dessa parte, valores, o respeito, né? O estético, não tem nada a ver com características físicas. O estético, vocês vão lembrar de sensibilidade, de criatividade, de imaginação, de fantasia, de ludicidade, né? De expressões, manifestações artísticas e culturais, ok? E o político? O político lembra direitos, direitos e deveres, né? Político, você vai lembrar de democracia, então, os direitos de cidadania, né? Os direitos do cidadão, exercício da criticidade, o respeito à ordem democrática, então, estes princípios, o currículo de Jundiaí se baseou nestes princípios para poder montar o seu próprio currículo, ok? Mas, utilizando os mesmos princípios que a LDB já fala, os mesmos princípios que a BNCC já traz, tá? Eles ficaram com os mesmos princípios. Os princípios fundamentais da educação infantil estão contidos nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e são legitimados na base nacional como um curricular, sendo necessário se consolidarem na prática. Então, todos esses princípios saem, saírem do papel para que tenham um plano de ação, uma prática, né? Não podem ficar só no papel, ok? Veja, os eixos estruturantes do currículo de Jundiaí, se vocês forem comparar com a BNCC, os eixos estruturantes que estão na BNCC, os eixos principais, interações e brincadeiras. Já Jundiaí acrescentou corporeidade, certo? A respeito do corpo. Porém, esse corpo já vai estar também nos campos de experiências da educação infantil que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, vamos focar em Jundiaí. É acrescentado mais um, né? Então, a BNCC já traz as interações e a brincadeira e Jundiaí acrescenta corporeidade, tá? Vamos ver? Os eixos, isso é importante porque pode cair uma pergunta sobre quais são os eixos estruturantes do currículo de Jundiaí. Então, se fosse quais são os eixos estruturantes da BNCC, interações e brincadeiras, ok, só que Jundiaí tem um a mais, não podem esquecer, ok? Os eixos dizem respeito à forma como devem ser desenvolvidos os princípios éticos, estéticos e políticos. Em consonância com a forma peculiar, como a criança aprende o mundo e se relaciona com ele. reconhecer e validar as culturas infantis pressupõe a compreensão de que o estar no mundo para a criança é diferente da perspectiva adulta. Conforme Oliveira fala, afirma que para a efetivação cotidiana de uma proposta curricular para a educação infantil. Então, qual seria? Ah, aliás, no currículo eles citam alguns autores também, tá, gente? que eles se baseiam em alguns autores como se baseiam por exemplo na Oliveira, tá, que já está na bibliografia. Bom, vamos lá. Educação infantil. O desafio é transceder a prática pedagógica centrada no professor, tá, então assim, transceder, nós não podemos centrar, né, só o professor. Bom, vamos lá. e trabalhar sobretudo a sensibilidade deste para uma aproximação real da criança, compreendendo-a do ponto de vista dela e não do ponto de vista do adulto. Mas quando nós falamos de currículo, gente, quem vai colocar a prática ou o plano de ação é o professor, porém, o centro de tudo é o aluno, tá? Então, por isso que eles falam, o desafio é transceder, né, ultrapassar a prática pedagógica centrada no professor e trabalhar sobretudo a sensibilidade deste para uma aproximação real da criança. Então, o professor tem que ter um diálogo muito bom com o seu aluno, com a sua criança. Certo? Compreendendo o ponto de vista dela, então, o professor precisa estar preparado e estar, entender que ele precisa entender o ponto de vista da criança que é diferente do adulto, né? Você enxerga de uma maneira e o professor enxerga de outra, né? O professor enxerga de uma maneira, aliás, e a criança enxerga de outra maneira. Então, o professor tem que estar aberto para todas essas essas partes, ok? Vamos lá. Interações. Então, aqui vocês têm as explicações dos três eixos estruturantes do currículo de Jundiaí. Vejam, interações, brincadeira, corporidade. As interações se referem à possibilidade da criança viver suas experiências mediadas pelas relações com outras crianças, da mesma ou de idades diferentes. Além das interações com crianças, interações com adultos, interações com os espaços, interações com os materiais, interações de forma geral. Essas interações não se restringem a eventos específicos, mas constituem uma continuidade necessária que perpassa toda a jornada educativa diária, em grandes grupos, em pequenos grupos, entre pares ou ainda em outros arranjos, inclusive além dos muros escolares. Então, quando eles falam além desses muros escolares, precisa ter também uma interação escola-famílica, família, ok? Os pais precisam estar presentes na vida diária do educando, ok? Então, para a criança aprender, para a criança se desenvolver, também será necessário essas interações que o currículo de Jundiaí nos traz, ok? Depois, e a brincadeira? Já foi provado, não só por Jundiaí, mas por vários municípios, pela legislação, pelos autores, que através da brincadeira a criança vai se desenvolver e vai aprender também. Então, vamos ver. A brincadeira se traduz como a forma essencial da criança lidar com o mundo, estabelecer suas primeiras relações consigo e com o outro. Na brincadeira, a criança toma decisões, ela expressa sentimentos, individualidade, identidade, conhece a si e ao outro, usa o corpo, os sentidos, o movimento, solicita problemas, desenvolve linguagens. A principal ação da criança é o brincar, né? Conforme aí o próprio currículo, né? O próprio documento de Jundiaí coloca isso, está lá na página 43. A principal ação da criança é o brincar, porque a criança gosta de brincar, isso faz parte da essência da infância à brincadeira, né? E nós não podemos deixar que isso acabe, ok? Então, nós vamos trabalhar, ensinar, cuidar e educar, porém, através das brincadeiras também. Importa salientar que a brincadeira, enquanto eixo, não se limita ao jogo de regra ou outra atividade proposta pelos educadores na infância. Então, assim, dentro da brincadeira, a gente fala brincadeira, a gente fala brinquedos, a gente fala jogos, mas a brincadeira, ela não se limita ao jogo de regra, tá? Também tem jogos, também tem jogos que exigem regras, porém, não fica limitado a isso, né? É um conjunto disso. Em sua essência, a brincadeira é o que mobiliza o agir da criança, estimula o desenvolvimento da capacidade de criação de novos enredos e espaços. Então, é importante nessa fase do infantil as brincadeiras, ok? E a corporeidade, tá? Aqueles que o currículo de João de Aia acrescentou, diz respeito à integralidade do ser humano, o integral do ser humano. Não temos corpo, somos corpo. Desse corpo não se separa a mente, tá? Então, nós trabalhamos o corpo e nós trabalhamos a mente, eles estão juntos, eles são indissociáveis, né? Não se separam. Corporeidade é uma forma de linguagem humana. Então, através do corpo você expressa muitas coisas. Você fala, você balbucia, você faz gestos, o seu corpo quando está bem ele responde, quando está mal ele responde de uma outra forma, né? Então, por isso que eles colocam a corporeidade é uma forma de linguagem humana, sendo na infância o principal recurso de expressão e sua valorização. Por que que eles colocam isso? Porque se começa lá, a criança vai para a escola na educação infantil desde bebê, isso quer dizer que eles ainda não têm a linguagem formada, a linguagem oral. então eles vão se expressar através do que? Do corpo, de gestos, de movimentos. Vão chorar, vão balbuciar. Deu para entender? Então, é uma forma que eles têm de se expressar. Tá bom? A corporeidade vai além da ação do movimentar o corpo ou se deslocar no espaço. Historicamente, o controle do corpo serviu ao controle social e econômico. Cercear as expressões, movimentos, impor tempos de espera, desconsidera a importância da função corporeidade na cognição e afetividade. Então, o corpo também está ligado ao nosso cognitivo, à nossa mente, né? Além da afetividade. As práticas pedagógicas permeadas pelos eixos estruturantes, interações, brincadeiras, corporeidade, devem fazer parte da jornada educativa diária, oferecendo oportunidades nas quais crianças e adultos vivenciam sua condição humana em movimento de busca, desenvolvimento e efetivação dos direitos. Então, aqui, com certeza, né? Com certeza, não falo certeza, né? Mas, provavelmente, uma grande possibilidade de sair uma pergunta sobre os eixos estruturantes do currículo de Jundiaí na educação infantil. Então, são esses eixos, interações, brincadeiras, corporeidade, ok? Todos eles são de extrema importância na educação infantil. Continuando, certo? Só um minutinho, por favor. Continuando aí, Então, aqui, é o resumo da educação infantil aí do currículo de Jundiaí. Vamos ao ensino fundamental do currículo de Jundiaí. Ensino fundamental. Este currículo tem como pressupostos a LDB, as diretrizes curriculares nacionais, assim como as diretrizes municipais, o currículo paulista e a BNCC. Então, o currículo de Jundiaí, do ensino fundamental, foi baseado em cima de todas essas leis, diretrizes da BNCC, de tudo, ok? Sabendo da abertura que estas bases legais, que essas legislações, proporcionam tanto para adoção de pedagogias, como de práticas e de conteúdos que atendam às demandas reais dos sistemas educacionais. Realizamos, no momento da elaboração do nosso currículo, as aproximações possíveis com a pedagogia histórico-crítica. Então, assim, que é uma pergunta que eles podem, que pode cair no currículo aí, no concurso de Jundiaí sobre o currículo, né? Referente ao currículo de Jundiaí, né? Foram, o ensino fundamental, né? A elaboração do currículo para o ensino fundamental teve como base qual pedagogia que pesquisaram? Então, palavra-chave, pedagogia histórico-crítica, tá? Eles fizeram todo um levantamento da história da educação e chegaram à conclusão da pedagogia histórico-crítica. Então, é essa pedagogia que é citado no currículo de Jundiaí. Assim, destacamos que as elaborações dessa pedagogia permearão esse documento sendo tomada como importante inspiração no campo das pedagogias críticas, mas não como teoria pedagógica a ser implementada, ou seja, colocar em prática. Sendo assim, acreditamos que esta teoria, pedagogia histórico-crítica, contribua significamente para uma educação pública de qualidade, compreendida como? Então, como essa pedagogia histórico-crítica está compreendida? Educação comprometida com a socialização das máximas conquistas culturais da humanidade e a escola como instituição responsável por disponibilizar para todos, em especial ou menos favorecidos, o que há de historicamente mais desenvolvido nos campos dos conhecimentos filosóficos, artísticos e científicos. Então, essa pedagogia histórico-crítica nos traz isso, tá? É, dar esse valor em todos os âmbitos, tanto nos conhecimentos filosóficos, nos artísticos, nos científicos, desenvolvendo nos alunos as potencialidades, palavra-chave, desenvolvendo nos alunos as potencialidades e as competências, é outra palavra-chave, tá? Principalmente competências, para que compreendam, atuem e transformem a sociedade. A aproximação à pedagogia histórico-crítica está pautada na defesa do potencial da escola pública, como colaboradora com a transformação social. Então, a escola, ela tem o poder, né, de transformação social. Não dizem que a educação, esse poder da transformação social, transformar a sociedade? Então, é isso que ela prega. A partir do resgate de sua especificidade, a escola, como locus privilegiado de humanização, ó, outra palavra-chave aí, humanização, a escola é um local privilegiado de humanização, estamos lidando com os seres humanos, a partir do acesso de todos. Então, é uma forma de humanização quando todos têm o acesso à educação, à escola. Sem exceção ao arcabouço de conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da escola, tá? Então, essa transformação social, essa humanização começa na escola a partir do momento que todos têm o acesso ao ensino, ok? Não só a matrícula, mas ao ensino. Todos têm o direito de aprender, ok? Vamos lá. E a concepção de currículo conforme o ensino fundamental que eles colocam? Dentro dessa pedagogia histórico-crítica, tá? Dentro da aproximação possível ao diálogo com os atores da prática docente e a pedagogia histórico-crítica, encontramos enucidações pertinentes quanto às definições daquilo que é ou pode ser considerado. Afinal, o currículo escolar. Então, eles pegaram um trecho na página 16, né, do livro de Saviani que fala a respeito de currículo, tá? Currículo é o conjunto das atividades nucleares a serem desenvolvidas pela escola. Até usou nucleares aí como se é uma coisa gigantesca, tá? Por isso que utilizou a palavra nucleares, pra dar o sentido assim, ó, é muita coisa, é muito complexo, é abrangente, né? Então, o currículo não é uma coisa pequena, é uma coisa gigantesca, tá? É nesse sentido. E há de se refletir sobre este delineamento. Nem todas as práticas escolares, nem mesmo todas as práticas sociais são de fato curriculares. Devemos debruçar-nos sobre as práticas e conhecimentos específicos advindos do processo histórico de construção da humanidade e das condições materiais de vida, buscando a garantia da diferenciação entre o que é prioritário e o que é secundário, na seleção dos conteúdos de ensino. Ou seja, quando você vai fazer o planejamento, quando você vai se debruçar mediante ao currículo, você tem que ver as necessidades e a realidade daquela classe e daqueles alunos. Então, por isso que tem que ter a prioridade, o que é prioritário em primeiro momento e o que é secundário, o que precisa dar naquele momento e o que pode esperar é o secundário. Não cabendo à escola replicar os conteúdos provindos do senso comum, devendo incentivar a pesquisa, a comprovação por meio da apropriação dos saberes científicos e histórico-culturais existentes. Lembrando que o professor vai fazer com que o professor vai ser apenas o mediador, o orientador. Ele vai fazer com que o aluno construa o próprio conhecimento. Certo? Nesse sentido, o currículo permite compreensão, interpretação, explicação da realidade social, instrumentalizando os estudantes com elementos para a superação desta mesma realidade. Na medida em que acessa conteúdos e suas significações objetivas, tendo como fundamento a prática pedagógica e a noção da provisoriedade do conhecimento. Qualquer tentativa de aproximação de nosso currículo municipal das proposições da pedagogia histórico-crítica não poderá preterir da busca por uma ruptura dos padrões minimalistas de currículo. Será, portanto, necessário valorizar as diferentes áreas do conhecimento em função de seus potenciais de contribuição para o desvelamento da realidade. Ou seja, precisa trabalhar o currículo em todas as áreas, em todos os componentes curriculares. Não dá preferência só para um ou para outro, mas para todos os componentes curriculares que nós vamos falar. Ok? Todos os componentes, né? Língua portuguesa, os componentes de linguagens, por exemplo, instalar língua portuguesa, instalar artes, educação física, o inglês, no caso, instalar também na linguagens, a matemática, ciências naturais, né? Que vai entrar a matéria de ciências mesmo, ciências sociais, que vai entrar história e geografia, ou seja, trabalhar todos os componentes curriculares. Ok? Aponta-se, portanto, o caminho da seleção de conteúdos visando garantir a equidade da educação pública, democratizando-a, conceitualizando a escola e o processo de educação escolar como instrumento de maior potencial social para a emancipação humana. Então, aqui, eles estão falando, né? A mesma coisa, é... colocar o currículo em um plano de ação, porque o currículo é papel. Então, vai ter que transformar esse currículo em plano de ação, colocar na prática. E eles vão seguir a pedagogia histórico-crítica, né? Que é a pedagogia que valoriza aí o ser humano, ok? Valoriza o ser humano, valoriza suas conquistas, valoriza seus saberes históricos, né? com já sua bagagem, digamos assim, ok? Os saberes prévios aí, conhecimentos prévios, né? Que nós falamos. Enfim, ok? E a criticidade se dá não estar contente com tudo, né? Sempre procurar melhorar. Temos que ser críticos aí na questão dos conteúdos, na questão de montar o currículo, na questão de montar planejamento. Tem que ter essa criticidade a partir desse momento para saber até que ponto eu tenho que dar prioridade àquele conteúdo e até que ponto aquele conteúdo pode esperar, ok? Vamos lá. Para que seja possível compreender a assimilação dos conteúdos como condição para a emancipação, é fundamental reportarmos a ideia de que os conhecimentos na sociedade contemporânea compõem os meios de produção. Portanto, a socialização dos conteúdos na escola transformados em conteúdos escolares, ou seja, em saberes escolares, constitui forma de emancipação por meio de uma corresponsabilidade cidadã. Cabe, no entanto, neste momento e percurso histórico o questionamento das práticas pedagógicas escolares, como está lidando lá dentro da escola, de forma a refinar o olhar para aquilo que compete apenas à escola enquanto instituição pública governamental. Oferecer aos sujeitos o acesso aos saberes e conhecimentos construídos pela humanidade. Ou seja, os professores vão ter que oferecer, fazer com que seus alunos acessem esse conhecimento, esses saberes, em conformidade com a lei. A seleção de conteúdos escolares deve, por consequente, considerar a garantia aos alunos da assimilação da experiência histórico-social de gerações. Não serão quaisquer conteúdos, mas sim os conteúdos historicamente sistematizados em suas formas mais desenvolvidas. Por isso que eles vão ter os professores têm essa incumbência de separar quais, observar lá, analisar quais os conteúdos serão prioritários naquele momento e quais serão secundários que vão poder esperar. Tudo isso para que o aluno tenha uma boa assimilação, uma boa aprendizagem, um bom desenvolvimento. Como a Severa Martins concebemos como conhecimentos de ensino os conhecimentos mais elaborados e representativos das máximas conquistas dos homens, ou seja, componentes do acervo científico, tecnológico, ético, estético, etc., convertidos em saberes escolares. O que isso quer dizer? que o professor, além de dar conta do seu conteúdo, se a gente for pegar os professores polivalentes, no caso, nós sabemos que além dos conteúdos das áreas, dos componentes curriculares que eu falei, da linguagem, português, artes, educação física, o inglês depois, matemática, ciências naturais, ciências sociais, que é história, geografia, enfim, além de dar conta desses conteúdos, não se esqueçam que tem muito mais. Por exemplo, a questão ética, você ensinar o respeito, a moral, os valores para os alunos. A questão política, você ensinar os direitos e deveres, a democracia, a parte estética, deixar com que eles se expressem, expresse a sensibilidade, a imaginação, enfim, em todas as áreas populares, então, é muito mais do que só os componentes curriculares, ok? A afirmação de que é função da escola o ensino sistemático, dos saberes científicos e culturais universais, não refuta a existência na escola de práticas de ensino e reflexão de saberes populares e regionais. ou seja, são saberes científicos, são saberes culturais, são saberes populares, são saberes regionais, tanto do universo à sua volta como do universo que está próximo a eles, da sua região, do seu local, de onde eles moram. Em tempos de adequação do currículo municipal, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, consideramos importante zelar pela organização dos saberes e conhecimentos escolares dentro de conteúdos e objetivos de aprendizagem, sem desconsiderar, no entanto, as habilidades e competências trazidas pela BNCC. entendemos que habilidades e competências são duas palavras chaves também, são conceitualizações amplas, gerais ou mesmo específicas que podem ser contempladas e garantias via um delineamento curricular pautado em conteúdos a serem seriamente aprofundados pelos docentes em seu processo de ensino e amplamente aprendidos pelos educandos e seu processo de aprendizagem. Certo? Professor, processo de ensino, aluno, processo de aprendizagem. Então, eles não desconsideram de nenhuma forma, pelo contrário, as habilidades e competências. Porém, eles vão fazer um delineamento para garantir que isso aconteça em Jundiaí. O que se compreende por processo de ensino aprendizagem? A perspectiva aqui assumida elucida e ilumina a prática docente, valorizando-a, depositando na figura do professor a responsabilidade e valorização condizentes ao ser intelectual dotado de respaldo técnico, científico e cultural, inerentes à sua formação e opção de trabalho. então, aqui, eles estão fazendo o que? Valorizando a figura do professor, deixando essa responsabilidade para o professor, porém, valorizando também a formação do professor, porém, sempre com um respaldo, porque o professor escolheu essa profissão, é a opção que ele fez, porém, deve ter todo o respaldo, tanto técnico, científico e cultural, aí para o professor. O professor exerce nessa perspectiva a condição de cientista da educação. O que isso significa, gente? O professor precisa estar sempre atualizado, sempre pesquisando, sempre antenado com essas novas gerações. Então, queiram ou não, o professor, eles consideram, eles colocam como cientista da educação. Isso significa que o professor vai estar sempre pesquisando, sempre tendo uma formação continuada. Por conseguinte, o professor deve ter o domínio da tríade de conteúdo. O que seria essa tríade? Eu já explico para vocês. Tríade de três. Quais seriam esses três domínios que o professor deve ter? Tríade de conteúdo de forma destinatária, para exercer com a devida destreza a sua profissão. Então, o professor necessita desses três domínios. Quais são eles? o professor precisa de conhecimentos científicos que serão transformados em conteúdos escolares. Então, o professor precisa dominar aquele assunto para poder mediar esse conteúdo aos seus alunos. Então, transformar, o professor vai transformar os conhecimentos científicos que ele tem em conhecimentos escolares para os seus alunos. Então, é o primeiro domínio que ele tem que ter. Segundo, os conhecimentos sobre os seus alunos que eles são destinatários. Eles que vão receber todo esse processo. Então, o professor precisa conhecer seus alunos um a um. Ele precisa conhecer a sua classe no coletivo? Sim, mas ele precisa saber quem é o seu aluno individualmente. Quais as suas dificuldades? Qual a sua realidade? O que ele já consegue? O que ele não consegue? Então, é um segundo domínio aí do professor. E o terceiro é o desenvolvimento e os conhecimentos que lhe possibilitem a decisão adequada sobre qual a melhor forma de ensinar cada saber. Então, o professor também precisa ter esse desenvolvimento e esse conhecimento sobre como que eu vou ensinar, qual a metodologia que eu vou utilizar, quais os recursos didáticos didáticos que eu vou utilizar para atingir aquele objetivo. Então, esses três domínios que eles chamam de tríade, Jundiaí chama de tríade, domínio da tríade, são os três domínios que o professor deve ter. Conhecimento científico, conhecimento dos seus alunos e o desenvolvimento e conhecimento do que eles vão ensinar no sentido assim, a melhor forma de alcançar para o objetivo. Melhor forma de ensinar é desse jeito, é desse jeito, é o professor que vai decidir, conforme a realidade da sua sala. É importante destacar que a defesa do ensino, da transmissão do conhecimento que assumidos aqui, não pode ser confundida com a defesa de um processo de ensino que tenha como única estratégia a exposição de conteúdos pelo professor. O princípio fundamental é garantir que todos os alunos tenham seus direitos de aprendizagem respeitados e que o professor se muda de processos e procedimentos adequados para isso. É o professor que vai ver as estratégias que ele vai utilizar. Para compreender como a criança aprende, os estudos da psicologia histórico-cultural colaboram com o aperfeiçoamento do trabalho docente e das práticas da escola. Esses estudos demonstram que para cada período de desenvolvimento a criança aprende de uma determinada forma. Então, claro, o que isso quer dizer? Respeitar as faixas etárias. Então, vai ter conteúdos para aquela faixa etária, conteúdos para outra, conteúdos para outra, então tem que respeitar essas faixas etárias também. Ok? Vamos lá. No período do ensino fundamental, o aluno passa por duas transições quando ele está no fundamental. Da idade pré-escolar dos 3 aos 6 anos para a escolar de 6 a 10. Tá? Então, assim, quando o aluno ele chega na fase do ensino fundamental, temos que ter essa noção. Ele saiu do infantil, ele está indo para o fundamental. Então, ele está saindo da pré-escola, né? Ele já passou pré-escolar, que eles falam, né? Mas, assim, ele já passou de 3 aos 6 anos, né? Aqui está. Para a fase escolar, né? Dos 6 aos 10 anos, ou seja, os anos iniciais. E depois, ele vai sair do ensino dos anos iniciais e vai passar para os anos finais, que é a fase da adolescência dos 10 aos 14 anos. Enfim, resumidamente, ele vai passar por essas transições, então, tem que respeitar as faixas etárias deles, tá? Aqui, ó, é até os 6 anos, né? Seria 5 anos e pouquinho. Até completar 6. Completou 6, ele já está no fundamental. No período pré-escolar, a atividade guia é o jogo de papéis sociais que necessita de ações educativas que enriqueçam, ampliem, diversifiquem o conteúdo do enredo e dos argumentos, potencializando a brincadeira e a função no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva, devemos considerar que a criança, ao chegar ao primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos, ainda está em transição para a atividade guia subsequente, ou seja, ela está ainda se adaptando, né? A atividade de estudo. De acordo com os pressupostos da psicologia histórico-cultural, a atividade guia da criança do período da idade escolar, que corresponde ao período do ensino fundamental 1, que são os anos iniciais, é a atividade de estudo, que tem como característica a contribuição para o desenvolvimento de uma neoformação psicológica essencial ao processo de humanização, atrelada à formação do pensamento teórico, que é a finalidade da educação escolar, que, por sua vez, compreende o aluno como sujeito integral e fundamental para a transformação social. Resumindo tudo essa parte, nada mais é do que respeitar as faixas etárias de cada período, quando ele está saindo da pré-escola e indo para o fundamental 1, os anos iniciais, quando ele está saindo do ensino fundamental 1 e indo para o ensino fundamental 2, os anos finais, ou seja, respeitar toda essa faixa etária. Nos primeiros e segundos segundo ano do ensino fundamental, vocês vão lembrar da alfabetização, o interesse das crianças está na figura do professor. Em torno do terceiro ano, ganha espaço o processo de conceptualização dos conteúdos em detrimento da sua reprodução. Ou seja, no primeiro e segundo ano, o interesse da criança está na imagem do professor. É tudo novidade para ela. Então, o professor para ela ali naquele momento vai ser tudo. Então, é a fase da alfabetização. Já no quarto e quinto ano, que eles estão maiores, o início da puberdade, das mudanças biopsicossociais, os colegas e o grupo passam a ser prioridade para os alunos. Deu para entender? Então, veja, no primeiro e segundo ano, o foco das crianças, não é do professor, o foco das crianças está no professor. No terceiro ano, já ganha um espaço maior, já estão mais ligados aí, digamos assim, no conceito dos conteúdos que eles estão aprendendo, de uma forma geral. Já no quarto e quinto ano, não estão só nos conhecimentos, mas daí já vai envolver a questão da puberdade, eles estão mais atentos nos colegas, no grupo que eles fazem parte, né? tudo é uma fase. Então, valorizar o trabalho em grupos produtivos é uma forma de alcançar aprendizagens significativas. Então, a dica, primeiro e segundo ano, está focando no professor. Então, vamos lá na alfabetização, primeiro, né? No terceiro ano, já está a questão de mais conteúdos, tal, tal. Aí, mesmo assim, ainda conseguem fazer atividades individuais. No quarto e quinto ano, a ideia que eles estão passando aqui é para formar grupos, porque eles estão numa fase de colegas, de grupinho. Então, seria uma forma de valorizar, de eles aprenderem significativamente, é montar os grupos, tá? De trabalho. De posse dessas informações, o professor tem um caminho para planejar boas estratégias de ensino. Compete à escola garantir que os estudantes se apropriem dos conhecimentos teóricos, visando ao alcance do pensamento teórico. Isso não desabona o empirismo e sua existência valorosa nas práticas de ensino, mas sim requalifica, reafirma o dever de ensino da escola e o direito de aprendizagem pela criança. E a questão da avaliação? Como o currículo de Jundiaí fala sobre a questão da avaliação de aprendizagem? A avaliação que é aplicada pelo professor à sua classe, né? Eles pegaram, o Jundiaí pegou aí o exemplo de Saviani, novamente Saviani aparece aí, que vai falar que todo o conteúdo deve ser trabalhado, assim como a avaliação, síncriso, análise, síntese, síntese, antes, análise, durante, síntese, depois, tá? Antes, durante, depois, síncriso, análise, síntese. Então, na esfera pedagógica deprende-se os três momentos do método pedagógico proposto por Saviani, síntese, análise, síntese. Ou seja, o professor vai fazer uma análise antes do que eles vão aprender, durante como eles estão aprendendo, depois fazer uma autoavaliação sobre o que eles conseguiram, né? O objetivo, enfim. Esta proposição encontra amparo também na psicologia histórico-cultural, que ao tratar do desenvolvimento do pensamento, aponta a síncriso como forma inicial de pensamento a ser superada por um processo de complexificação das estruturas de generalização, tendo em vista a formação do pensamento abstrato, apto à captação dos fenômenos por meio do sistema de conceitos. O ensino, por sua vez, orienta-se para o acesso aos conteúdos científicos como possibilidade de complexificação dos conceitos explotantes, ocorrendo a partir da síntese, finalizando, formulada por quem ensina, tendo em vista a superação da síncriso, própria de um momento inicial de apropriação do conhecimento por quem aprende. Resumindo essa parte, trabalhar os conteúdos das três formas, sequência, síncriso, antes, análise, durante, síntese, depois. assim como os conteúdos devem ser ensinados conforme o currículo de Jundiaí desta forma, a avaliação também tem que ser apropriada desta forma. Você pensar na avaliação, que é a síntese, pensar no que você vai dar, verificar como eles estão indo fazendo essa análise e a síntese, até que ponto conseguiram, até que ponto não conseguiram. Lembrando que quando nós falamos de avaliação, não é avaliação prova. Pode ser dada uma prova também? Pode, mas a prova não é o único instrumento de avaliação, é um conjunto, faz parte de um conjunto. Ok? Vamos lá. Diante da necessidade da democratização do ensino em função de uma escola inclusiva, ó, tudo palavra-chave, democratização inclusiva, marcada pela lógica do diálogo, diálogo também, construção da autonomia também, pela mediação e na qual todas as pessoas são acolhidas também, como capazes de aprender, a avaliação precisa ser entendida e vivenciada efetivamente como decorrente de um processo contínuo e reflexivo, palavra muito chave aí, contínuo e reflexivo, ou seja, na própria legislação já é falado que a avaliação deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos, qualidade sobre os quantitativos de quantidade, ela deve ser mediadora, formativa, diagnóstica, processual, ou enfim, tá? Só palavras-chave. A avaliação não pode ser classificatória e seletiva, tá fora, ok? Vamos lá. Nesse sentido, é fundamental discutir sobre a avaliação escolar para que ela não seja vista como classificatória e seletiva. Então, são palavras negativas do concurso sobre avaliação. Já é negativa no concurso inteiro, e aqui estou falando especificamente do currículo de Jundiaí. É imperativo que o professor reflita sobre sua prática pedagógica de forma que suas ações contribuam para a emancipação humana. Para isso, os professores precisam considerar a avaliação como parte do processo de acompanhamento e de aprendizagem dos alunos. Assim, a avaliação não pode ser vista como um ato a ser realizado apenas no final do conteúdo. Ou seja, ela é contínua no processo, né? Ela não pode ser vista no final do conteúdo de um bimestre, trimestre, não. Mas sim considerar o percurso do aluno, processo, do ponto inicial e final de todo o processo desconstruindo o paradigma de avaliação punitiva e seletiva. Então, já é palavra-chave avaliação punitiva e seletiva. Você dá uma prova só para punir o aluno. É necessário garantir a avaliação seja mediadora. Jundiaí também fala isso, né? Tem vários autores que falam sobre avaliação mediadora, né? Por exemplo, a Jussara Hoffman fala sobre avaliação mediadora. Não está na bibliografia de vocês, tá bom? Mas, o currículo de Jundiaí, ele pesquisou várias, né? Eles pesquisaram vários autores para estar falando aí, argumentando no currículo, tá? Então, é necessário garantir que a avaliação seja mediadora, considerando os objetivos propostos, os que foram atingidos ou não, de modo que possa ser oferecido ao aluno a oportunidade de recuperação paralela, tá? A recuperação paralela, aquela que é feita fora do horário de aula. Aquela, né? Fora do horário de aula. Ok? retomando os conceitos que não ficaram claros e oferecendo outras estratégias para favorecer a aprendizagem. Nessa perspectiva, a avaliação passa a ser vista como uma coleta de dados pelo professor, à medida que ele observa os obstáculos individuais que impedem que o aluno compreenda a dimensão dos conceitos trabalhados. Ou seja, o professor vai fazer um levantamento, né? para verificar quais são os obstáculos que aquela criança obteve e que não conseguiu atingir, né? Para ultrapassá-los. Todo esse processo de coleta e análise dos resultados que envolvem o desempenho do aluno mediante o processo de ensino-aprendizagem permite ao professor reavaliar as técnicas e estratégias. Ou seja, o professor vai reavaliar. se ele não conseguiu atingir o objetivo com aquele aluno o que deu errado? Então ele vai fazer uma reavaliação das estratégias utilizadas da metodologia dos recursos de tudo, né? Por ele durante as aulas. E foram eficazes ou insatisfatórias para a aprendizagem. Então ele vai fazer uma reavaliação do que foi eficaz que deu certo e de insatisfatório que não deu. Ok? Acredita-se na necessidade de ampliarmos o espectro dos instrumentos avaliativos para além das provas não as excluindo mas agregando também outros procedimentos que possam oferecer aos estudantes a possibilidade de manifestar o aprendizado daquilo que foi ensinado na escola relacionando saberes e conteúdos com outros saberes e conteúdos escolares ou não. dissertando sobre eles de forma escrita ou oral trocando suas sínteses de aprendizagem com os pares e assumindo a real apropriação de suas aprendizagens. todos os momentos e instrumentos avaliativos necessitam de ferramentas que comprovem aprendizagem pelo aluno acompanhados de indicadores de como o professor deverá reelaborar sua prática para garantir aprendizagem para que a aprendizagem aconteça para um ou mais estudantes para um ou mais estudantes que não ainda não tenham atingido os objetivos previstos a princípio. O que se afirma é a real necessidade da escola como um todo assumir juntamente com os docentes estudantes famílias a importância da avaliação como um processo escolar refinado que requer momentos apropriados compromisso e envolvimento de todos. Então, para que dê certo precisam todos falarem a mesma língua e estarem juntos nesse caminho. Os docentes com seus alunos com a sua família ok? Situações essas muito distantes da concepção tradicional de décadas anteriores. Então, essa forma que eles estão querendo fazer sai ela não está na concepção tradicional e sim na concepção consultivista ok? Na qual a realização de provas para aprovação reprovação e determinadas pejorativas a respeito de alunos com dificuldades ocorriam com frequência. Então, essa forma de avaliar o aluno por só prova para falar se está aprovado ou está reprovado é uma forma tradicional. Não é isso que eles querem. eles querem de outra forma que a avaliação seja um conjunto seja um processo seja mediadora enfim finalizando aí essa parte atualmente busca-se a qualificação de processos avaliativos respeitosos e criteriosos que garantam a verificação do direito de aprendizagem que tem cada estudante e o delineamento de caminhos para que o ensino possa ser cada vez mais aperfeiçoado e eficaz. Para garantir o respeito desse processo avaliativo o professor precisa ter clareza das habilidades e conceitos que precisam ser desenvolvidos em cada etapa do processo de escolarização considerando a concepção de infância e seus direitos básicos. Desta forma fica marcada a importância de garantirmos avaliações coerentes e que correspondam aos conteúdos habilidades competências saberes que sejam de responsabilidade da escola como instituição pública e universal. Garantir aos estudantes em cada ano série de ensino. Enfatizamos ainda mais a necessidade de um processo avaliativo que seja reflexivo outra palavra-chave pautado em conceitos e objetivos claros tendo em vista os sujeitos os métodos os conteúdos a serem trabalhados que respondam ao conceito e concepção de educação escolar vigente. Então aqui gente é um resumo do currículo de Jundiaí tá? Vamos lá é um resumo aí do currículo de Jundiaí vamos as palavras aqui ó vamos lá recapitulando aí educação infantil ok é o currículo Jundiaí fez um currículo próprio né para o município de Jundiaí porém em cima das diretrizes da LDB da BNCC enfim com a equipe toda teve um caráter participativo que eles fizeram porém não saíram fora da BNCC que é um documento normativo aqui fala da BNCC aqui a da educação infantil a questão da faixa etária eles dividiram em dois grupos eles eles estão dentro dos princípios éticos estéticos e políticos os eixos estruturantes do currículo de Jundiaí para o infantil interações brincadeiras e corporeidade tá no ensino fundamental eles elaboraram o currículo mediante aproximação do que eles consideram correta pedagogia histórico crítica para porque eles eles colocam como uma educação comprometida com a socialização com a humanidade né com a transformação social o diálogo é muito importante aí eles citam Saviani também falando né que o currículo ele é muito extenso ele é complexo então precisa ser revisto fala sobre o ensino aprendizagem fala dos três domínios que o professor precisa ter que é o triad que eles chamam né conhecimento científicos conhecimento sobre seu aluno desenvolvimento conhecimento qual é a melhor forma dele poder ensinar fala do fundamental respeitar as faixas etárias né fala sobre avaliação cita Saviani síntese e análise síntese eles têm o respaldo os estudos em cima da psicologia histórico cultural por isso que escolheram síntese e análise síntese eles falam que a avaliação deve ser processual mediadora formativa e não classificatória seletiva enfim agora o que nós vamos ver eu vou abrir para vocês verem depois vocês podem consultar tá o currículo de Júlia e este é o resumo tá o resumo eu vou abrir aqui para vocês aguardem aí vou mostrar para vocês aqui tem o site do currículo de Júlia específico na bibliografia eu vou mostrar para vocês vejam aqui na tela aparece aí para vocês vocês abrem o currículo de Júlia e aí vai aparecer essa tela infantil e fundamental vejam o infantil vai aparecer para vocês todos todos aqui para vocês vejam os campos de experiência que vai aparecer para vocês o eu e o outro e o nós corpo gesto e movimento traços sons e cores escuta fala pensamento imaginação espaços tempos enfim isso daqui que aparece no currículo de Júlia ele vai de encontro com a BMCC então a dica que eu dou para vocês vocês podem dar uma olhada aqui porém ao invés de estudar por aqui estuda pela BMCC que são os mesmos tá os mesmos campos de experiência no infantil e as mesmas áreas os mesmos componentes curriculares no fundamental vejam ó vai falar de arte ciências educação física geografia história inglês língua portuguesa matemática porém quando a gente fala linguagens conforme a BMCC linguagens vai entrar língua portuguesa artes educação física inglês depois vem matemática ciências da natureza ciências ciências sociais é história e geografia ok ok então eu aconselho vocês estudarem essa parte do currículo de Jundiaí pela BMCC que já está gravada também aí pra vocês fica fácil tá tem a BMCC aí introdutório infantil e fundamental mas eu vou mostrar pra vocês aqui só pra vocês terem uma noção currículo de Jundiaí na educação infantil igual aos campos de experiência da BMCC vejam o eu o outro e o nós é um campo aqui tá explicando tal tal que é feito com os bebês com as crianças pequenas tal bem pequenas vejam só pra vocês terem uma noção aqui fala tudo sobre o campo de experiência o eu o outro o nós aí vocês vão colocando eles vão explicando lá na BMCC eu já deixei resumido pra facilitar tá vendo aqui ó aqui eles vão falar do campo de experiência do infantil corpo gestos e movimentos ó tá traços cores e formas ó lá traços cores e formas só pra vocês quem quiser abrir pra olhar mas eu sugiro ainda que olhem pela BMCC que é o mesmo e já tá resumido né escuta fala pensamento imaginação é o outro é campo de experiência do infantil veja espaços tempos quantidades relações e transformações é o outro ambientes tempos e materiais foi o que foi acrescentado por Jundiaí deu pra entender lembra que eu falei que Jundiaí segue a BMCC porém eles tiveram algumas pequenas alterações e acrescentaram algo que tem a ver com a realidade de Jundiaí né o interior veja eles além dos campos de experiência o eu outro e o nós corpo gestos e movimento traços sons cores e formas escuta fala pensamento imaginação espaços tempos tal 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 esses campos aqui um dois três quatro cinco até aqui já está na BMCC o que que Jundiaí acrescentou esses dois ó ambientes tempos ambientes tempos e materiais é um campo de experiência acrescentado no currículo de Jundiaí tá então seria interessante vocês lerem esse por aqui e os outros por lá e avaliação registro e documentação pedagógica veja isso daqui não é um campo de experiência tá gente o único que eles acrescentaram no infantil Jundiaí foi ambientes tempos e materiais ok e aquela parte que eu estava explicando lá no resumo avaliação registro documentação pedagógica está aqui tá bom se vocês quiserem dar uma olhadinha também como funciona mais Jundiaí ok então só este que vocês tem que acrescentar ambientes tempos e materiais que a BNCC ela vai parar em espaços tempos aqui e Jundiaí acrescentou ambientes tempos e materiais tá bom então vamos supor se vier uma pergunta dizendo quais são os campos de experiência da educação infantil conforme a BNCC certo são cinco se a pergunta for quais são os campos de experiências conforme o currículo de Jundiaí são seis que acrescenta ambientes tempos e materiais ok vamos ao ensino fundamental ó vocês vão abrir vai aparecer aí sobre língua portuguesa matemática ciências tá vendo vocês vão abrindo vai ter todos aqui tá bom então fica a dica aí né lá também na BNCC já está explicando então assim não foi no fundamental não foi acrescentado nenhum todos que tem na BNCC tem no fundamental de Jundiaí tá ok tá igual o único que foi acrescentado é no infantil ambientes tempos e materiais ok então fica aí eu vou colocar depois pra vocês esse endereço aqui tá pra vocês poderem quem quiser acessar ok ok e aí nós finalizamos então a respeito do currículo de Jundiaí bons estudos fiquem antenados aí no canal que nós teremos vários autores de Jundiaí tá eu estou já preparando os slides ok já tem o conteúdo mas pra ficar legal o vídeo aí pra vocês poderem assistir tem que montar os slides tá então estou montando pra estar divulgando aí o estudo de vocês ok mas já tem alguns materiais vão estudando outros materiais e amanhã a gente já coloca posta mais autores aí vou postar bastante autores e algumas leis municipais de Jundiaí ok bons estudos